Antes de começar os perguntas, eu queria agradecer a cada um de vocês que chegaram aqui com amor e me mandaram um monte de mensagens. Sejam bem-vindos e espero que continue aqui comigo e que goste do meu conteúdo. Um beijo e amo vocês. Obrigada! Já já são uns 700 caros. Fé em Deus, com fé em Deus. Gente, então você também vai ter na mesma maternidade que eu, né? Você é Magalhães Netos. Tamo junto. Passei. Fiquei enjoada pra caramba, gente. Enjoei muito, muito nessa sensação. Enjoei mesmo. A de Benjamin foi totalmente diferente. Essa foi chata pra caramba. Tais com as relações sexuais em dias? Não. Nem a pau. Normal. Normal, 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 normal. Gente, mas se vocês souberem, parte normal é maravilhoso. Não vou mentir a vocês, né? Cesariana tem todo aquele cuidado e normal não. Normal você pode dar banho no seu bebezinho, então, normal. O meu coração O meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui O meu beber Estou Com tanta saudade Demais, demais, demais Mas tem que fazer massagem nas costas que não adianta Acontece, eu dei o enxoval todo de bem A um pessoal que estava precisando Ele ganhou e aí eu também dei Então eu vou ter que comprar tudo novamente pra tela Mas essa roupa dele a partir de um ano, dois anos Não vou dar nada porque vai ter que passar pra tela Graças a Deus, todas as minhas expectativas de acontecer O que aconteceu na primeira gestação passou Porque eu estou com um doutor ótimo e maravilhoso Que é o doutor Maurício que está me acompanhando Estou tomando todos os medicamentos certinho Diabetes, pressão, então ó Estou esquecendo o dia Meu bebê, eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu bebê, estou Com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu bebê Não comprei ainda Vou comprar Estou esperando o dinheiro entrar Tchau 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 Tchau